É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E aí, Didiz aqui, o luxo do Mandelão Gastei duzentos de Uber e cinquenta de Mac Duzentos de Uber e cinquenta de Mac Só pra comer as putas do baile da 17 Só pra boneca as putas do baile da 17 Só pra boneca as putas do baile da 17 Na mamada ela é representado o champ e o Paulo Amunzado Ela é profissional, isso já foi confirmado Lá no dos e do cinco, ela fica de quatro e toma só papo Não vai limpar as casinha, ela fica de quatro e toma só papo Não vai limpar as casinha, ela fica de quatro e toma só papo Toma, 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 toma Toma, 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 toma E aí, DJs aqui, o dos do Mandela Castei duzentos de Uber, esse coitadipete Castei duzentos de Uber, esse coitadipete Samba com as putas do baile da 17 Samba boneca as putas do baile da 17 Samba boneca as putas do baile da 17 Na mamada, ela é representada, já meu povo amusado Ela é profissional, isso já foi confirmado Lá no doze do cinco, ela fica de quatro e toma só vapor Lá no doze do cinco, ela fica de quatro e toma só vapor Lá no doze do tas, a cazinha, ela fica de quatro e toma só vapor Lá no doze do 거rim Legenda por Sônia Ruberti